Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra falar Só eu e você Vai dança assim pra mim Se jogando pra cima Vamos juntos Já vem cá O piseio vai mudar O piseio vai mudar